Oi gente, eu sou o Reinaldo Janekini. Eu faço o Regis em A Dona do Pedaço. O Regis é um playboy de uma família tradicional falida, não quer saber de trabalhar e mantém um relacionamento com a Josiane, filha de Maria da Paz. Juntos eles vão bolar um plano para tomar dinheiro de Maria da Paz e tornar real o sonho da Josiane, que é se tornar uma digital influência. Dia 20 estreia A Dona do Pedaço. Vamos assistir juntos? Beijo!